Tá chegando! Já está chegando para o grande ato aqui na Praça do Carmo A presidenta Dilma, o presidente Lula! Vamos receber Lula e Dilma com todo o nosso carinho O carinho do povo recifense, o carinho do Fernando Bruno! Registramos aqui a presença de várias entidades De vários sindicatos rurais de todo o nosso Pernambuco! Este é o ato pela defesa da democracia, pelos direitos E com Lula, que está em caravana por este norte Para devolver a esperança para o nosso Brasil! Vamos receber Lula com a música da caravana de Lula pelo Brasil! Vamos cantar Recife! Repara aí, ajeita aí, que o presidente já está chegando! Solta aí! Com ele lá em cima, a vida da gente aqui embaixo melhora Faz união e progresso Casa, comida, emprego, saúde, escola No coração do jovem, no olhar da criança Já se vê a esperança de volta ao país Todos os férios saem da ladrão Mas a caravana passa Abrindo com fé e na raça Caminho para o Brasil melhor e mais frio Olha o Lula, olha o Brasil! Olha o Lula aí, olha o Lula aí Na rua, na rua, na luta de novo Lula, o Brasil e o povo Olha o Lula aí, olha o Lula aí Olha ele aí, na rua, na luta de novo Lula, o Brasil e o povo Olha o Lula aí Lula, Lula, a gente nunca vai te abandonar Lula, Lula, só você nos representa lá Olha o Lula aí, olha o Lula aí Lula, Lula, a gente nunca vai te abandonar Lula, Lula, a gente nunca vai te abandonar Lula, Lula, a gente nunca vai te abandonar 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 A CIDADE NO BRASIL